Vem, um empresário que precisa relaxar Desenvolvendo a liberação de eu A testemunhação é a do mar A mirada de conto na mão de química e legal Tô mostrando o copo nessa rede social Cheio de povo e de patroa na casuna Quem vem de longe pensa que ela é a mão Mas se não, não tá no chão A chamãe de manga Por que não vinha da hora na céu Junto com as lindas e coroa cabeça Por que não vinha da manchela e cabeça A chamãe de manga é o cabeça Por que não vinha da hora na céu Junto com as amigas e coroa cabeça Ele conhece o cabeça Ele conhece o cabeça Eu não vinha da hora na mão de química e legal Tô mostrando o copo nessa rede social Cheio de povo e de patroa na casuna Quem vem de longe pensa que ela é a mão Mas se não, não tá no chão Por que não vinha da manchela e coroa cabeça Do que não vinha da hora na céu Do que não vinha da hora na céu E não vinha da hora na natuur